Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Coritiba retira cinco jogadores e devolve um às categorias de base, o chanceler Coritiba decidiu retirar seis nomes da lista de profissionais. Segundo a jornalista Nádia Mawad, o clube decidiu agrupar o goleiro Sidney, o zagueiro chanceler, o meia Juan Dias, o ala Willian Potiquer e o centroavante Cadorini em um grupo separado. O lateral Diogo Batista, voltou às categorias de base. O clube ainda não se pronunciou sobre esta decisão. Moraes e com a participação do técnico Antônio Carlos Zago, compartilhou Nádia Mawad, explicando que as decisões estão relacionadas à aceitação da Sociedade Anônima de fazer futebol chanceler, 31 anos, foi titular do técnico Antônio Carlos Zago, e disputou 15 das 24 partidas do clube e nesta temporada Potiquer, 29 anos, disputou 16 jogos em 2023. Não marcou e deu duas assistências. A chegada de Zago Sidney, de 20 anos, e Diogo Batista, de 19, ainda não fizeram sua estreia profissional. João Dias, 22 anos, voltou do empréstimo ao Londrina, e não jogou. Outras mudanças desde a chegada da SAF, o Coritiba fez outras mudanças. O técnico do esporte, Rodrigo Monjinho, deixou o clube na semana passada. Na segunda-feira, a nova diretoria anunciou a saída do fisiologista Luiz Novak, e da nutricionista Marla Martins.